Olá, reduzir a emissão de gases, produzir mais alimentos orgânicos, aumentar a coleta seletiva. Ações de sustentabilidade que vão ser intensificadas nas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo. Todos os dias, 5 milhões de toneladas de lixo são produzidas pelos moradores do Rio de Janeiro. Desse total, quase 2 mil toneladas poderiam ser recicladas. Para estimular a coleta seletiva, 22 milhões de reais estão sendo aplicados para a construção de 6 centrais de triagem, capacitação de catadores e investimentos em equipamentos para as cooperativas. O projeto faz parte de um programa voltado para as 12 cidades-sede da Copa do Mundo e conta com o apoio do BNDES. É uma linha onde o BNDES tem parte do investimento dela voltado para a criação de infraestruturas centrais e mais capacitação da mão de obra dos catadores e uma contrapartida do município do Rio com a expansão da frota, bem como contratação dos garis empenhados nessa atividade. A cooperativa Associação Beneficiente Padre Navarro é uma das entidades que participam da coleta seletiva de lixo no Rio. Aqui, os catadores separam plástico, papel e latinhas. Durante 17 anos, Valdemir trabalhou como catador e hoje ajuda os colegas a pesar os materiais coletados. No lixo, ele enxergou matéria-prima para peças de artesanato e se conscientizou sobre a importância da separação dos resíduos. Hoje é o que eu estou pensando mais, né? Eu não tinha essa noção toda. Agora é o que eu estou pensando. Eu uso, por exemplo, eu toco um papel na mão, eu nunca jogo no chão, eu sempre jogo em depósito de lixo. Trabalham na cooperativa 40 pessoas de várias comunidades que processam entre 70 e 90 toneladas de material reciclável por mês. Uma oportunidade para trabalhar e ajudar a preservar a natureza. A gente está tirando o lixo da rua e reaproveitando. E para mim também, né? Ganhar o pão de cada dia, não estar parada, né? Vim se distraindo. E nesta segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente esteve no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e falou sobre ações de sustentabilidade para a Copa, como ampliar o ecoturismo, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e incentivar a coleta seletiva. É uma agenda que, na realidade, tem como oportunidade a Copa, mas ela abre um espaço muito mais abrangente para você ir além da Copa. Então, tem a questão das Olimpíadas e tem um legado, a gente pode falar de um legado, de influenciar mudanças da comida, da agricultura orgânica, até a questão da reciclagem com a inclusão dos catadores, como está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro e em todas as cidades. Alimentos mais nutritivos para fortalecer a saúde. A Embrapa apresentou no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, um projeto responsável pela biofortificação de alimentos básicos, como arroz, feijão e batata doce. Acompanhe na reportagem de Leonardo Meira. A saúde começa pela boca e um projeto de biofortificação de alimentos da Embrapa faz com que produtos comuns à mesa do brasileiro, como abóbora, mandioca e batata doce, se tornem ferramentas poderosas quando o assunto é nutrição. A gente começou o nosso trabalho em 2002 e o nosso objetivo é aumentar os teores de ferro, zinco e provitamina A em alimentos básicos. A rede de biofortificação no Brasil reúne mais de 150 parceiros, distribuídos entre unidades da Embrapa, universidades e institutos de pesquisa, governos e organismos internacionais. Crianças, gestantes e o agricultor familiar são os principais beneficiados. Já a região nordeste é a área de prioridade, pois é onde há maior deficiência de ferro, zinco e vitamina A na alimentação. A falta do ferro causa anemia, não só causa anemia, mas também faz com que a criança preste menos atenção na escola, faz com que um trabalhador fique em estado letárgico, senta cansaço. A falta do zinco aumenta a possibilidade de infecções, causa onanismo, que é um tamanho pequeno. E a falta da provitamina A tem diretamente um problema na visão. Essa horta aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é dedicada exclusivamente à produção de vegetais biofortificados. Aqui tem feijão, mandioca, abóbora e essa batata doce que é a mais alaranjada. Ela tem uma concentração 10 vezes maior de beta-caroteno, a provitamina A, do que a batata doce convencional. O beta-caroteno é fundamental para a saúde dos olhos e também para o bom funcionamento do sistema imunológico. E o projeto Bioforte prevê a melhoria ainda de outros produtos que são bem comuns na agricultura brasileira. Só essa horta produz cerca de 3 toneladas de alimentos biofortificados, que são usados na alimentação de crianças da rede pública de ensino. E a batata doce diferente é uma das que caiu no gosto dos pequenos. Mas elas tiveram bem mais interesse pela batata doce, devido à cor alaranjada, chamou a atenção. A iniciativa da Embrapa foi tema de uma coletiva de imprensa no Centro Aberto de Mídia. A estrutura fica no Rio de Janeiro e oferece informações sobre políticas públicas do governo federal durante a Copa das Confederações. E a gente não pensa só na indústria, a gente também trabalha para a agricultura familiar. Então, dentro disso, esse projeto está redondo. E um livro de receitas com alimentos biofortificados foi lançado logo após a coletiva. São mais de 30 opções de pratos para tornar mais agradável o consumo de alimentos tão nutritivos. Dentro desse universo de receitas, o mais importante aqui é como elas conseguiram aproveitar esses alimentos, a diversidade com que eles podem ser elaborados, né? E a melhor forma com que eles podem ser aproveitados pelos consumidores principais. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal.